Se você gosta de conteúdos personalizados, visite o meu blog, link na descrição. Salve, salve galera! Este é o canal SimVício e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas reações dos bebês quando eles estão furiosos ou tristes. Eu estou aqui com o Max e com a Mel em Samai Shuno e aproveitar que o Max está aqui muito furioso. Olha a carinha que ele faz aqui no painelzinho e a Mel que está triste. Então eu vou mostrar as reações dele que eles têm quando eles estão com essas emoções. O Max primeiro ele pode dar xilique nervoso galera, então vamos dar esse xilique aqui para vocês verem como que é. Olha aí, ele esperneia e faz igual uma criança normal mesmo. Enquanto você não resolver o problema dele, ele vai ficar fazendo isso toda hora. Agora vamos fazer isso sentado. Deixa eu colocar ele para sentar. Ele também faz isso sentado e é legal também. É irritante igual na vida real. Vamos colocar a Mel para as interações de triste dela. Olha aí, o que tem aqui por exemplo é chorar. Deixa eu chegar mais perto para vocês verem direitinho. Olha aí. Detalhe para o cara ali atrás, o cara mais preocupado em tirar uma selfie do que em olhar o bebê chorando. É de cortar o coração, né galera. Deixa eu ver se ela também faz isso sentada. Eu ainda não vi se tem essa opção sentada. Vamos ver como é que é a animação dela chorando sentada. Se é a mesma coisa. É a mesma coisa. Olha aí. Dá muita dó, né gente. Galera, agora vamos ver o que acontece quando eles estão com a barra de energia no final. Quando eles estão com muito sono. Será que eles dormem aqui mesmo ou eles vão atrás de um adulto para arrumar uma cama? Então vamos ver. A primeira coisa que dá para perceber é que eles ficam furiosos também quando estão com muito sono. Podem ver que todas as necessidades estão completas menos o sono. Então vamos ver se vocês vão dormir aqui mesmo ou qual que vai ser a reação deles. Olha galera, olha aí. Eles caíram no sono aqui mesmo. Olha a posição. Parece aquela posição fetal, né galera. Quando eles estão no útero da mãe. Me corrija se eu estiver errado. Acho que os produtores já fizeram isso intencionalmente. Muito legal, né. Olha, acordaram. Eles não preenchem a barra toda não. Só um pouquinho. Só para poder dar tempo de chegar em casa. Agora vamos ver se tem a opção de dormir no chão. Deixa eu ver. Ah, tem aqui. Tirar cochilo no chão. Vamos ver se ele vai fazer do mesmo jeito. Olha, não. Eu já estou vendo que é diferente. Ele já sentou. A forma de tirar cochilo é diferente, galera. No caso, ele deita de lado. É outra animação. Naturalmente o cochilo deve ser mais rápido do que dormir, né. Deve encher só um pouquinho. Deixa eu ver a cara da Mel quando ela está com sono. Ela faz um biquinho, olha lá. Ela fica olhando o irmãozinho dela dormindo, olha. Então dorme também, né, meu. Tira um cochilo também. Deixa eu ver aqui. Mais... Aqui, ó. Tirar cochilo no chão. Vou colocar para tirar um cochilo também. Ó, o cochilo é mais demorado do que dormir, galera. É, eu me enganei, ó. Estão cochilando muito mais tempo, ó. Parece que o cochilo é mais demorado. Vocês viram aquela hora que quando foi para eles dormirem? Eles... Foi rapidinho. Galera, agora eu vou mostrar o que acontece quando eles estão com vontade de ir no banheiro. Só que, por exemplo, aqui na cidade não tem banheiro para eles, né. Aqueles troninhos. Então eu vou mostrar para vocês como que faz para eles encher a barra aqui, ó. De ir no banheiro. Eles usam fraldas, galera. Então, olha o Max, ó. Eu vou colocar ele para usar a fralda dele, ó. Aqui, ó. Usar a fralda. Olha que legal a animação. É, para quem não conhece ainda. De quando eles usam fralda, ó. É até engraçadinho. Olha lá. Ele faz uma força e enche a fralda, galera. Vou fazer a Mel usar também, ó. Usar a fralda. Olha só que legal. Solta até uma... Dá até um negocinho de uma musiquinha. Pronto. Quando eles usam a fralda, galera, eles voltam aqui, ó. A barra enche, ó. Agora, as outras opções, como alimentação, é... Higiene não dá para ganhar aqui, higiene. Tem que ser no banho mesmo. Galera, mostrar mais uma coisa legal para vocês. Tá vendo aqui, é... Essas sobras de comida aqui na mesa, ó. Os bebês podem pegar, galera. Mesmo que... Estejam mais altos que eles, ó. Então, vou dar um exemplo aqui com o Max, ó. Vou mandar ele pegar uma porção e a Mel também, ó. Então, de fome, eles não morrem de jeito nenhum, ó. Pegou, viu? Aí, a Mel também pegou, ó. Agora, eles vão para algum lugar, se sentam e comem. Olha lá, a Mel veio sentar aqui para comer, ó. Olha aí. Viu, galera? Que legal. Estão de fome, eles não vão morrer, né? Então, galera, os bebês podem pegar sobras que ficam espalhadas, assim, nos parques, nesses locais, ó. Então, é isso, galera. Esse foi um videozinho rápido aí, só para mostrar essas curiosidades para vocês. Se vocês gostaram, deixem um like aí no vídeo. Se não é inscrito, se inscreve no canal, galera. E deem uma olhada aí na descrição deste vídeo. Está o link de todas as minhas redes sociais. Eu tenho grupo no Facebook, fanpage, Twitter, Instagram. Está tudo aí na descrição, ok? Então, se você gostou, novamente, deixa o like aí no vídeo e se inscreve no canal. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.